Você já se perguntou o que leva alguém a matar a pessoa que ama? E o que leva alguém a se calar depois de cometer um crime? Essas são as perguntas que rondam a mente de Theo Faber, um psicoterapeuta forense que se depara com o caso mais intrigante de sua carreira, Alicia Berenson, a paciente e silenciosa. Alicia é uma pintora famosa, casada com um fotógrafo de moda, e que um dia atira cinco vezes no rosto do seu marido e depois tenta se matar. Ela sobrevive, mas fica muda desde então. Ela é internada em uma clínica psiquiátrica, onde ninguém consegue fazer ela falar. Ninguém sabe o que aconteceu naquela noite fatídica. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de Alicia. Theo se interessa pelo caso e se propõe a tratar Alicia. Ele acredita que pode fazer ela falar e revelar a verdade por trás do crime. Para isso, ele mergulha na psique dela, explorando seu diário e sua vida pessoal. Mas o que ele vai descobrir é muito mais do que ele esperava. A Paciente Silenciosa é um thriller psicológico que vai te deixar sem fôlego. O autor Alex Michelides constrói uma trama envolvente e inteligente, que mistura arte, mitologia e psicologia. Ele também cria personagens complexos e misteriosos, que nos fazem duvidar de tudo e de todos. Se você gosta de suspense, mistério e emoção, você precisa ler A Paciente Silenciosa. É um livro que vai te prender do início ao fim e te fazer pensar sobre a mente humana, os traumas psicológicos e os limites da verdade. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like, seu comentário e compartilhe com seus amigos. E se você já leu o livro ou ficou curioso para ler, me conta o que achou. Até a próxima!